Música No Brasil sabemos que a trabalhadora doméstica corre um grande risco de ser contaminada por esse vírus. Então eu gostaria de pedir a compreensão dos empregadores e de toda a sociedade brasileira nesse momento que não deixe de pensar nas suas diaristas, nas trabalhadoras mensalistas, dando medidas protetivas para elas, para que elas possam trabalhar com segurança e também nesse momento que deem folga para as suas trabalhadoras até que essa situação se contorne. E não deixe de contribuir com os dias de trabalho, porque a trabalhadora não pode ficar sem receber o seu salário e a diarista também tem que receber a sua diária. Então peço que os senhores empregadores e empregadoras tenham essa compreensão nesse momento que nós estamos passando. É mais um motivo para poder vocês entrarem conosco nessa campanha, valorizar o trabalho da sua diarista. Obrigada. 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 Obrigada.